É um prazer estar com vocês mais uma vez aí da TV Ita. A gente tem uma preparação muito boa esse ano, né? Uma preparação diferente. E a gente veio para trás, viajou dia 17 aí da Paraíba, né? Aqui para a França, ficou para a climatação. Uma cidade aqui próxima de Paris. E agora é dia 26, a gente chegou aqui na Vila, né? Já estamos treinando aqui, já na cancha da competição. E foi uma preparação muito boa, o clima está muito bom aqui na França. A gente estreia contra a Turquia, né? A vice-campeã europeia. É uma equipe muito forte na defesa. A gente tem um jogador ofensivo, um jogador ofensivo que faz a diferença, sabe? Mas a gente estreia, estreia, né? Mas a gente está preparada. A gente está pensando em uma Turquia, então vamos entrar com um time bem ofensivo aí. Para tentar ganhar esse primeiro jogo. Depois o segundo jogo contra a França, né? Seleção da casa. Os ingressos já estão todos vendidos. Todos os jogos da Turquia, a gente fica feliz pra caramba. Todos os jogos do futebol de cego aqui foram todos esgotados já. Ninguém consegue mais entrar. São 12 mil pessoas, todos vendidos da estreia, né? Do primeiro jogo até o dia da final. Então a gente tem a Turquia, tem a França no segundo jogo. Vai ser um jogo muito difícil, o time da casa. E depois tem a China, que é o atual vice-campeão mundial. A equipe que conseguiu tirar a gente da semifinal do Mundial. Então é uma chave difícil. Vamos dando passo a passo pra tentar classificar pra semifinal. A gente é a única seleção que ganhou ouro, né? A gente ganhou em Atenas, ganhou em Pequim, ganhou em Londres, né? Ganhou no Rio, ganhou em Tóquio e estamos indo agora pro Exo, né? Então é uma seleção que a gente... O histórico é muito bom. A gente nunca perdeu uma partida dentro de uma Paralimpíada. Nunca perdeu uma partida, né? São 21 vitórias e o restante é empate. Mas a gente deixa esse favoritismo pra fora, né? Pra dirigentes, pra torcida, pra imprensa. Que realmente a gente é um equipe forte. A gente é um dos favoritos, eu sei disso. Mas a gente não tem como viver de história, né? Passado. Passado, passou. Passou, a gente tem que ver o presente aqui hoje. Realmente, o futebol de cego no mundo evoluiu bastante. Tem grandes seleções aí hoje. E com certeza vai ser uma Paralimpíada muito difícil. Eu tive a felicidade de participar das cinco, né? Eu fui três como goleiro e todos como treinador. E nesse histórico aí eu participei de todos e não teve uma fácil. Algumas foram no pênalti, algumas no semifinal no pênalti, algumas na prorrogação. Então, mesmo com essa história todinha que o Brasil ganhou tudo, não tem essa diferença toda entre chegar numa competição e dar goleado em todo mundo e ser campeão. Então, não vai ser diferente aqui. Os adversários estão evoluindo bastante. Futebol de cego no mundo está evoluindo muito. Muitas seleções hoje permanentes também, né? Como a gente já está hoje na seleção permanente. São todos profissionais. Então, vai ser uma competição de detalhe. Eu estou pensando primeiro na estreia, depois no segundo jogo, depois no terceiro jogo, para tentar classificar para o mata-mata. E aí, né? Não deixa de pensar o objetivo. O ouro é. Mas vamos dar passo a passo para a gente chegar muito forte lá e quem sabe chegar na semifinal e final e tentar levar mais um ouro aí para a nossa paraíba.